E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Toninho Toy e vamos continuar aqui nossa aventura em GTA V. Tô aqui com o Trevor e ali no fundo tá a casa ali do primo do Wade, né? Tem uma missão pra gente fazer aqui, uma missão principal. Então vamos chegar ali, tem tempo hein, que a gente não entra em Los Santos com o Trevor e com o Michael. Vamos lá, eu acho que a última missão que nós fizemos aqui com o primo do Wade foi aquela no porto, que nós fizemos um golpe lá. O que é que você está fazendo aqui? Isso é uma maneira engraçada de se conviver a sua espécie. Você não é meu espécie de espécie, Trevor. Eu pensava que nós fomos familiares. Por favor, só vai e arruinando alguém de casa de casa. Quem é esse, Floyd? Não, ninguém, meu querido. Ei, por alguma chance você encontrou um pão naquela conferência? Ah, Floyd! Eu ouvi que essas conferências são um pequeno pequeno f***, hein? O cara vem. Eu gostaria que você saia agora. Oh, sim, alguma coisa séria corporativa que está acontecendo, certo? Sim, com todos os executivos e diretor de comunicação de aqui para o Bangalore levando a esquerda, direta e centro no nome de treinamento, certo? Eu quero dizer, isso é o que Floyd me disse ontem quando ele estava olhando para o meu pão. Eu gostaria que você saia agora! Olha, isso é tudo que eu tenho, ok? Eu tive um bom pão, meu pai não era bom para mim, ok? E olha, Debra, eu amo você e eu amo você também, Floyd. Por que não podemos todos estar juntos, hein? Você pode ter as semanas até as semanas, você pode ter as semanas, ok? Eu sei que isso não é normal, mas em este mundo louco, 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 é normal tão bom? Ah? Olha, Debra! Floyd, will you marry me? Get out of my condo! And you go too, Floyd! I told you, I've got a career! I don't need this! 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 Crap! Yes! There! You made me swear, you made me swear, you're crap, Floyd, crap! You're not a man at all. Bob's right about you. Oh, who's Bob? I want both of you to go now, you and your weird friends. Wow, hey, my name is Trevor, sweetheart. I could give a fuck what your fucking name is! I'm not afraid to use this. I'm not. Bob taught me. Fuck, Bob! You people are not very fucking nice. Vai da bosta. Olha a situação do Trevor. Oh, hey there, Trevor! Hey there, Wade. You meted a Debra? Oh, interesting lady. I should probably go say hi. I wouldn't. Why not? Let's go get in the car, alright? Hey, let's go have the time of our lives. Oh, I know exactly where to take you. Let's go to the strip-tease club. I could run in and get Floyd and Debra. I know she seems kind of uptime, but she can have fun. Hmm, no. I don't think she can wait. Just Floyd then? Floyd's gonna meet us there. Boy's trip. Exactly. Oh, Trevor, what have you got all over yourself? You're all red. You got, you got syrup? Yeah. Syrup. Accidents. We've all been there. We sure have, but... But it don't taste like syrup. Don't taste me, alright? Just... No licking. Okay. Hey, you remember when we met? Sure. Last year. I was on the way to the gathering with Daisy Bell and Cush Tronick and... And you stopped in Sandy Shores to get lit, and you met a dealer, and he looked after you, when your friends had abandoned you. That was weird, weren't it? The last time I saw them, they was with you, driving out to the quarry, and then they just disappeared. Poof, right? I mean, they were gone. Some friends, right? And now, cousin Debra don't want you around. I mean, there's a pattern here. The Congo did get messy. The pattern is, you can't rely on anyone. Anyone except me. The Look, this is it. So, this is where Fiona will meet us at strip club? Oh, sim. Esse cara não gosta dele. Ele é um grande amigo de casa. Ele gosta de um apartamento. Interessante, você e eu, nós temos um novo casa. Onde? Aqui. Aqui. Aqui? Aqui. Agora, eu sei que isso é desconhecido, mas é a forma que nós vamos, homie. Você também. Você também. Eu quero que você dê esse garoto um bom tempo para um longo tempo. Ah, é... Goura, 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 goura. Diga-me onde o manager está para esse bom estabelecimento. Trouxe lá e pegue duas portas para a direita. Trouxe lá. Para a direita. Obrigada. Amigo! Precisa de encontrar seu novo parceiro. O novo sócio aí, né? Ué, tamo pulando para quem agora? Para o Michael? Hey, Lester. Hey, uh, Trevor just called about the, um, the big one, the, the UD. You know anything? Yeah. I told him we could hit it. You down? Of course I'm down. Look, I'll get my research together and meet you at Trevor's. He's taken over the vanilla unicorn gentleman's club. Missão cumprida. Fizemos a missão aí com o Trevor, voltamos para Los Santos. Será que essa missão do depósito ali vai ser agora? Vamos lá, os próximos capítulos girão, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. E até o próximo, valeu, fui!